O deputado federal Osmar Serralho, do PMDB, será o ministro da Justiça, no lugar de Alexandre Moraes, que vai para o Supremo Tribunal Federal. Serralho é advogado e cumpre o quinto mandato de deputado federal pelo Paraná, representando ali a região de Moarama, no noroeste do estado. Ele comandou a Comissão de Justiça na época em que foi definida a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, do Rio de Janeiro. De quem ele era apontado como aliado. Também foi relator da CPI dos Correios, que precipitou a investigação, revelando o esquema chamado de mensalão no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.